Você sair agora, então a galera tá tendo que insistir? Não, não, eu sou muito fácil. Ah, tá. O que me atrapalha mais mesmo é a ressaca. Quando eu tô de ressaca, me arrastando... Hoje em dia, a ressaca é mesmo uma dengue que a gente tem, né? É uma coisa... Fica... Meu Deus do céu! Fico suando, eu não sei o que que é hoje. O que que eu fiz? É uma doença mesmo. É uma doença! Fico confuso mentalmente. Fiquei entrevado na cama, pelo amor de Deus! Antigamente eu tinha uma dorzinha de cabeça, normal. Não tomei o remédio hoje em dia, não. Não tomei o remédio e ia. É o hospital. Hoje é o hospital. Hoje é o hospital. Recha uma canja. O soro. O soro. Aí eu vou pro bar depois, no tratamento.